Sou alguém em busca de um motivo pra te esquecer Mas a cada segundo me encontro mais em você Esse choro no meu rosto não te prova nada Eu sou apenas mais um que andou na sua estrada É fácil perceber, somos melhores juntos, eu vou te dizer Ainda te quero muito, eu só queria ser Diferente de tudo que você já viu Pois quanto é amor A gente não inventa o que é verdadeiro Nunca acaba, só aumenta Tô pedindo pra você voltar Mesmo em outra vida Eu sei que você é seu, não, não adianta Pra ser perfeito tem que ser Só você e eu Só você e eu Esse choro no meu rosto não te prova nada Eu sou apenas mais um que andou na sua estrada É fácil perceber, somos melhores juntos, eu vou te dizer Ainda te quero muito, eu só queria ser Diferente de tudo que você já viu Pois quanto é amor A gente não inventa o que é verdadeiro A gente não inventa o que é verdadeiro Nunca acaba, só aumenta Tô pedindo pra você voltar Mesmo em outra vida Eu sei que você é seu, não, não adianta Pra ser perfeito tem que ser Só você e eu Só você e eu Mas quando é amor A gente não inventa o que é verdadeiro Nunca acaba, só aumenta Tô pedindo pra você voltar Mesmo em outra vida Eu sei que você é seu, não, não adianta Pra ser perfeito tem que ser Só você e eu